E aí, Tchê, tudo bem? A dica de hoje é baixa energia. Tome muito cuidado com isso. Não que é necessário você tomar um energético antes da sua fala, um café de bule, como se fala aqui no Rio Grande, mas, enfim, você precisa transmitir uma energia para as pessoas. Já imaginou se você transmitir baixa energia, o que vai ser lá no final da sua fala? Então, procure uma fala envolvente, enérgica em alguns momentos, tenha velocidade, aquele conjunto produtivo para você transmitir uma energia bem positiva e convincente ao seu público. Energia baixa é a dica de hoje. Tome muito cuidado com isso. No momento que você for falar, seja convincente. Tenha energia para cima, positivo, para convencer as pessoas daquilo que você está falando. A todos, energia positiva, saúde e paz.